Então pessoal, eu vim aqui fazer um resumo de como tem sido a minha experiência dentro do treinamento SVD, o sobrevivencialismo digital. O meu nome é Thiago, para começar falando aqui como eu conheci o treinamento. Então, eu sofri um ataque de ficha um tempo atrás e de lá para cá eu fiquei procurando sobre segurança da informação, segurança digital. E foi num vídeo do YouTube, no canal CyberDev, que falava sobre o sequestro de navegadores, que eu ouvi a primeira vez falar sobre esse treinamento. Comecei a consumir o conteúdo do canal, comecei a colocar alguns dos ensinamentos que estavam ali em prática, percebi uma pequena mudança de mentalidade, uma pequena mudança de hábitos. Comecei a me questionar se aquele conteúdo que estava ali disponível de forma gratuita já era capaz de fazer uma pequena transformação. Então, um treinamento seguindo um passo a passo era o que eu realmente precisava para conseguir chegar no meu objetivo. Então, assim que houve a abertura das vagas de treinamento, eu já estava decidido que eu ia fazer parte do SVD, devido ao conteúdo de qualidade que eu tinha encontrado no YouTube. Depois de entrar no treinamento, o SVD potencializou o meu aprendizado, não só no meio digital, no meio online, mas também no meio físico. Hoje eu zelo grandemente pela minha privacidade, pela proteção dos meus dados. Pode-se dizer que hoje eu sei o que eu tenho que fazer, o que eu preciso evitar para ter uma navegação segura. Conheço ferramentas que até então eu não conhecia e consigo aplicá-las ao meu favor para ajudar na privacidade, não só minha, mas na proteção também da minha família. Conheço os fundamentos, podendo assim aplicá-los em cada situação, evitando os riscos que corremos durante o nosso cotidiano. E essa transformação, ela só é possível porque o professor Anderson, ele pega o aluno quase que pela mão, ele mostra ali os fundamentos, como eu disse. As estratégias colocam ferramentas a nosso favor, existe um grupo de apoio onde ele responde, tira dúvidas em tempo real, mostrando as estratégias, os fundamentos de como nos proteger. E isso é que faz com que o SVD nos ajude a navegar de forma segura, nos proteger das principais ameaças. Então, por esses motivos, eu acho que todas as pessoas que de algum modo estão na rede, estão em algum serviço online, que compartilham algum dado, deveriam fazer esse treinamento. Principalmente aqueles que falam que não devem nada, que não tem nada a esconder, que não temem. Eu acho que a mudança de mentalidade seria ali um ponto muito interessante para que eles possam entender o tanto que é importante a questão de privacidade e proteção de dados.